Hoje vamos falar de um assunto extremamente grave, que pode mudar o curso da guerra dependendo do julgamento do presidente russo. Forças britânicas foram encontradas dentro da Ucrânia ajudando na guerra. A informação foi confirmada, inclusive pelo chanceler alemão, em um pronunciamento que vamos comentar no decorrer do vídeo. Além das forças britânicas identificadas pelo Serviço Secreto Russo, uma usina inteira responsável pelo fornecimento de 57% da energia para Kiev foi completamente destruída em um ataque fatal da Rússia com mísseis de longo alcance. Esse ataque é um revide pelo fato da Ucrânia já ter comprometido cerca de 20% da produção das refinarias russas com ataques feitos dentro do território russo, em uma tentativa de Zelensky de empurrar o conflito para dentro da Rússia. As informações de hoje saíram agora há pouco nas mídias Sky News e de Independente, que fazem a cobertura em tempo real do conflito na Ucrânia. Donald Trump se pronunciou a respeito do convite do presidente ucraniano para que ele visite o país e repense o seu plano de fazer com que a Ucrânia se renda e entregue os territórios conquistados pela Rússia. O pronunciamento não foi nada bom para os ucranianos. No vídeo de hoje vamos falar tudo sobre o envolvimento dos britânicos e se realmente isso pode fazer com que Putin comece a intensificar os ataques com o uso de ogivas atômicas, como ele mesmo tinha prometido, caso a OTAN colocasse um único homem dentro da Ucrânia. Ou se ele vai ponderar e continuar atacando da forma que tem feito até que os estoques de Zelensky acabem e ele seja forçado a se render e entregar o que os russos querem, sem que o mundo precise entrar em um caos total com uma guerra escalada. Aliás, o que você acha que Putin deve fazer? Esgotar a Ucrânia e aguardar uma rendição ou escalar o conflito da forma que ele havia previsto? Deixe aqui a sua opinião. Abertura Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra e se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. O Serviço Federal de Segurança da Rússia afirmou que o secreto de barcos especiais do Reino Unido está operando na Ucrânia e ajudando as forças ucranianas a realizar operações contra as tropas russas. Esse é o envolvimento que Putin precisa para escalar o conflito a nível nuclear. Só hoje, por exemplo, uma usina responsável pelo abastecimento de 57% da energia do país foi completamente destruída. O FSB, principal sucessor da KGB da era soviética, diz que frustrou um plano das forças especiais britânicas para desembarcar soldados ucranianos de sabotagem no Tendrov-Splate, um banco de areia no Mar Negro. O Serviço Secreto Russo diz que capturou um soldado sênior das forças especiais ucranianas, que estavam sendo supervisionadas por uma unidade do Serviço Especial de Barcos do Reino Unido, que indica o envolvimento direto da Grã-Bretanha no conflito. A SBS é um regimento de forças especiais da Marinha Britânica que traça sua história até os primeiros dias da Segunda Guerra Mundial. Serviu em alguns dos maiores conflitos dos últimos 70 anos, incluindo a Guerra da Coreia, Irlanda do Norte, a Guerra das Malvinas, Serra Leoa, Afeganistão e Iraque. O porta-voz do Ministério da Defesa Britânico não respondeu imediatamente, mas membros da OTAN, incluindo o Reino Unido, defenderam que não tem planos de enviar tropas terrestres para a Ucrânia. Isso poderia levá-los a entrarem em contato direto com as forças russas, o que a Aliança Militar tem sido clara que quer evitar. Mas o presidente francês fez inúmeras ameaças nas últimas semanas, dizendo que defendia seriamente enviar soldados franceses para o campo de batalha e que a OTAN deveria fazer isso, porque a guerra na Europa já está em curso. O Reino Unido, como membro da OTAN, afirma que um ataque a qualquer membro é um ataque a todos. E como a Ucrânia não é membro da Aliança, então os membros da OTAN têm sido altamente relutantes em serem arrastados diretamente para a guerra. E foi justamente o risco dos ucranianos entrarem para a Aliança, um dos estopins para que Putin invadisse o país. E agora, no decorrer do conflito, os Estados Unidos afirmaram que pretendem incorporar a Ucrânia assim que a guerra acabar. E voltando ao envolvimento direto da OTAN na guerra, uma chamada ultrasecreta vazou entre os oficiais da força aérea alemã, o que deu indícios ao FSB de que soldados britânicos estavam em terra na Ucrânia. Durante a conversa, um oficial disse que o Reino Unido estava trabalhando com a Ucrânia na implantação de mísseis Storm Shadow contra alvos de até 150 milhas atrás das linhas russas. Na conversa, o soldado disse que quando se trata de planejamento de missão, eles sabem como os ingleses fazem isso. Ele ainda disse que também tem alguns britânicos alocados em solo ucraniano, mas soldados franceses não. O chanceler alemão Olaf Scholz acabou se entregando e confirmando que a ligação vazada é verdadeira ao dizer que ele não entregava mísseis Taurus à Ucrânia pela exigência de que os soldados auxiliassem no terreno e ele não queria ser os soldados na Ucrânia. Ele ainda disse que se fizesse igual ao Reino Unido, ele estaria colocando a Alemanha como uma participante ativa na guerra. E logo depois do pronunciamento do chanceler alemão, o Reino Unido confirmou a presença de um pequeno número de funcionários na Ucrânia, mas que eles estavam ajudando com treinamento médico. Um porta-voz do primeiro-ministro, Rish Sunak, também disse que a Grã-Bretanha não tem planos para uma implantação em larga escala de tropas na Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores britânico, David Cameron, disse repetidamente que se opõe ao envio de tropas ocidentais para a Ucrânia, mesmo para missões de treinamento. Ele argumentou que colocar soldados estrangeiros na Ucrânia forneceria alvos para a Rússia. Agora vai de Putin colocar na balança se esse envolvimento já justifica o uso de armas nucleares ou de ataques a membros da OTAN. Ele já havia avisado que poderia ao menos atacar bases aéreas da Aliança se elas estacionassem caças F-16 para serem direcionados para a Ucrânia. Ele defende que essas caças podem carregar ogivas nucleares e que em um momento oportuno poderiam ser usadas contra a Rússia em uma escalada inevitável do conflito. Talvez por isso Donald Trump parece ter pressa em resolver o conflito, exigindo a rendição da Ucrânia. Ele recusou o convite de Zelensky para visitar o país e conversar sobre sua ideia para o fim do conflito. Trump apenas disse que seria inapropriado para ele visitar a Ucrânia por enquanto, já que ele não ocupa o cargo de presidente. Enquanto Trump corre de um lado para que a guerra acabe com a entrega dos territórios conquistados pela Rússia, uma conferência de alto nível na Suíça, vai acontecer com o objetivo de alcançar a paz na Ucrânia. O porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov disse que qualquer negociação sem a Rússia não faz o menor sentido. Mas ele reafirmou que o presidente russo Vladimir Putin enfatizou repetidamente que a Rússia continua aberta ao processo de negociação. A conferência de dois dias na Suíça será realizada em junho. A Rússia já disse que não vai participar. E ainda sobre o envolvimento de soldados britânicos na guerra, a Ucrânia disse que não precisa de soldados do Ocidente, mas precisa de países para lhe fornecer mais munição. A Rússia tem cerca de 10 vezes mais soldados mobilizados do que a Ucrânia, segundo os próprios ucranianos. Mas essa não é uma guerra apenas de soldados, mas uma guerra de projéteis, de artilharia, mísseis e drones. A Ucrânia afirma que essa guerra não é apenas a sua guerra, mas a guerra de todo o planeta contra a tirania da Rússia. Essas declarações foram feitas pelo general ucraniano Yuryu Sodom, que acontecem depois do parlamento da Ucrânia aprovar um projeto de lei para revisar suas regras de mobilização do exército. O projeto de lei obrigaria os homens ucranianos entre 18 e 60 anos e atualizar seus dados pessoais com as autoridades militares, permitindo que os escritórios vejam mais facilmente quem pode ser chamado em qualquer região. E uma informação que saiu hoje também é que ainda no decorrer da guerra, a Ucrânia e a Letônia assinaram um acordo de segurança de uma década em que um apoio militar letão anual seria dado para a Ucrânia, no valor de 0,25% do PIB do país. O Ministério de Rússia disse que atingiu instalações de petróleo, gás e energia na Ucrânia com ataques bem violentos durante toda a noite. Os ataques que destruíram completamente uma usina de energia fora de Kiev deixaram 200 mil pessoas em Kharkiv sem energia. Moscou disse que usou armas de longo alcance e de alta precisão, além de drones nos ataques. A usina térmica Tripiuska foi completamente destruída em um ataque russo. Um enorme incêndio varreu as turbinas e os trabalhadores de emergência estão tentando conter o incêndio. A empresa que administra a fábrica disse que a instalação foi completamente incapacitada, mas todos os trabalhadores noturnos sobreviveram. Essa usina foi a mais poderosa da região de Kiev, gerando cerca de 57% da energia produzida pelas empresas da área. Será que o envolvimento dos britânicos realmente pode fazer com que Putin comece a intensificar os ataques com o uso de ogivas atômicas, como ele mesmo tinha prometido, caso o OTAN colocasse um único homem dentro da Ucrânia? Ou será que ele vai ponderar e continuar atacando da forma que tem feito, até que os estoques de Zelensky acabem, e ele seja forçado a se render e entregar o que os russos querem, sem que o mundo precise entrar em um caos total com uma guerra escalada? Aliás, o que você acha que Putin deve fazer? Esgotar a Ucrânia e aguardar uma rendição ou escalar o conflito da forma que ele havia previsto? Deixe aqui a sua opinião. O que você acha que Putin deve fazer? Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o Núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito. Mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu!